Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Primal Feared Estamos com as duas Fenix, eu estou mudada em uma e uma está no meu ombrinho E eu vou... ela bem rapidinho, vou matar esse bichinho aqui Calma ai, ai meu deus, ai meu deus, calma ai Ai, eu esqueci aqui O maior rapaz, sai de mim Meu deus Tá, desistiu, brê, 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 brê Eu não consigo ver que nível que é O bicho 120 Olha, bazuca de... Nossa senhora Olha o tanto que tá caindo aqui Tipo, caindo seguidinho Nossa senhora Gente, que difícil matar macaco Pelo amor de Deus Jesus Vamos matar aqui Ela tá com fome, mas eu não... ela tá comendo... é... normal, carne normal Gente do céu Gente do céu, que difícil Nossa Stego, que barulho estranho que você faz Na verdade, eu tenho ponto aqui Eu nem vi quanto ponto que ela tem Ah... 110, acho que... Quanto que ela tem aqui? 4 milhões de vida? Deixar com 5 milhões, sei lá Deixar com 5 milhões, sei lá Vou colocar tudo em melee Vai Vai, fio Opa, tudo Perê Agora até que tá com uma velocidade boa Tem tudo possível Cadê o... Ó, nasceu mais 2 aqui Olha, tem um inteiro... 86 mil Tá bom, acho 800, cadê o macaquinho? Ó Nossa, o macaquinho já spawnou? Matar esse bicho aqui Ah, Jesus! Então, né? Eu não gosto dessa águia É, dessa águia não Desse... 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 Pai do céu, não consigo matar o bicho! Calma Não tá seguindo a gente Não tem nenhum bicho aqui Acho que ela upou tudo Upou O que que é isso aqui? Nunca vi isso aqui Dardo vazio Ok Bora lá Agora Agora, rapaz Tu vai morrer Eu queria matar o macaquinho, mas... Ah... Oh, meu Deus Pronto Até deu uns bichos lá embaixo Que eu... Nem sei como Ah... Ah, eu devo ser... Eu devo ter ganhado aquele... Daquele alfa Se bem que aquele alfa não dá muito, mas... Deve ter pegado de lá Não tem nada Nenhum bicho aqui Todo mundo já passou matando tudo Deixando só o rastro de sílica Nossa senhora Que na verdade, gente, eu vou lá na base, eu vou pegar o grifo e eu vou lá pra ilha dos carnívoros Que acho que é mais fácil Melhor de upar, porque vai ser difícil, né? Pessoal, eu tô indo pra ilha dos carnívoros E eu... Lá no... Lá na ilha Tinha um... Apareceu um alfa quentrossauros Eu matei Mas era nível 200 Não deve ter muita coisa E eu vim aqui E eu quero tomar esse bichinho aqui Que eu vi no vídeo do Dex É um... Alfa... Aquele... Ai, meu Deus Aquele patinho Acabou do... Ai, meu Deus Só que eu não sei... Será que ele aguenta? Ah, morreu Tudu 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 Ok A gente vai ter que achar outro Tadinho Olha que tempo Olha o barilhona aqui Nível 1 Só spawner nível 1 Vamos ver também lá na ilha dos carnívoros, né? O que que tem Cheguei Que bicho legal tem aqui Fênix? Fênix? Mas eu já tenho Fênix Ó, Fênix Ó, tem um... Olha, tem um... Ó, um monte desses... Não... É só uma Mas... Parece um monte de... Ia nadão? Morceguinho Alfa ali Um tigre Nossa, nem grifo tem aqui Ó, tem outro... Ia nadão aqui Que bonitinho esse Tá batendo asa? É a Fênix? Bom, vou... Será que a Fênix matando dá muito ponto? Vamos matar aqui umas coisas aqui Oxi Bora, bora Já coloquei uns pontinhos É... Deixei ainda ponto, né? Mas... Deixei ponto de... Movimento Speed Agora a bichinha tá rápida Não morreu? Ah, rapaz Não morreu? Não queimou Ah, fez brincar de foguinho Eu só acho que a estamina dela não é muito boa não Só que eu não queria aumentar a estamina não Ah, era uma era da uma peça, tadinha Meu Deus Até deu uma lagadinha Tinha uma outra aqui Cadê? Ali... Mas daqui eu vou usar o direito mesmo E aí? É 120 também Ixi Vraquinho, vraquinho Quanto carno... Olha o quanto de escorpião tem... Cinco escorpiões ali Jesus Porque uma vez que eu vi essa quantidade imensa de escorpião Foi no oficial Quando a gente tinha... Fazenda de escorpião Vamos matar aquele espino lá Porque eu acho que não... Não deve ser nível alto 400 200 Oé, me solta... Cadê o... Couturinho 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 Vai, nossa, era um 1.040 É um basilo aqui Não, basilo não Baryonyx, as vezes Vamos ver, 180 pontos Deixa eu ver essa botinha aqui Ah não, essa aqui é blueprint Ué Esse dardo aqui Por que que eu tô com esse chapéu? Eu não quero esse chapéu, cai fora Tá me estranhando? Cai fora, não quero não Ahn Não, o que eu tô fazendo? Aqui Vai aqui Bora lá, tem 5 milhões Vou botar 10 De que estamina eu vou colocar 10 também A estamina dela não é boa Eu acho que eu vou colocar mais um tequinho de Mais 100 de movement speed Tá bom assim E o resto tudo em melee Ah, tem dardo azul Tóxico Potente Tranquilizante Ah, tinha Poção Pera aí Ai Jesus 330 Nossa Tá tipo caindo muito A silica Mas cai Tá sumindo Tá pulindo Beleza Vamos ver aqui quanto que ficou Esse bichão Eita Só na brincadinha 908 Ah, falaram Calma aí Deixa eu ver quem que falou Foi o Eficiente Eficiente Gamer Ele falou 4 milhões 560 Mil Eita O grifo entrou na água Mas não sei se é recomendado Matar coisa Vamos usar na fênix aqui Quase 5.783 Isso Uma alfa Tem apex também aqui no server Então Imagina que bichão que esse bicho vai dar Que bichão que esse bicho vai dar Não Que danão que esse bicho vai dar Eu vou dar uma rodada por aqui E vou procurar Algum outro bicho Nossa A estamina dela é ridícula Eu vou Domar um outro bichinho Eu quero domar aquele Patinho ali Vou dar uma rodada por ali Nossas Ilhinhas Pra ver se ele aparece E Quando achar Se eu achar Eu volto Galera Eu procurei Um monte de lugar E eu não acho mais aquele Passarinho Eu não Quer dizer Patinho né Mas eu não sei onde que eles Spawnam direito Eu sei que É perto De laguinho Ou de beira de rio Assim Mas eu rodei E Aqui ó Tem esse Fable aqui Tá triste O server tá triste Muito triste Tá lagado Demais Tá muito lagado Ah mas é 200 Que triste Você também é triste moço Nesse Daqui É É É Gigano Alpha Mas Não sei Não quero não Vamos ver se a gente Acha outra coisa O que que é esse bicho aqui Mamute também Onde mamute Por aqui Eita Ainda bem que eu não tava muito Muito baixo Ainda bem que eu nem sei se pega Eita No grifo Olha Como que tá lagado Aí só falta Tá na boca do bicho Porque tá lagado Não dá nem pra ver Nossa 7 milhões 160 160 Uau Um leite griffin Que bonito Quero fazer coleção de griffo Vou pegar os outros Eu quero Eita porra Meu Deus Favourite griffin Ele tem um Um milhão de coisa Lá Lagou Foi embora Como não pegou Como não pegou Por que que não pegou Porque lagou né Eu não sei O Dex tá no server Mas eu não sei se Olha só Ai meu Deus Aparentemente Ele parece passivo Tem uma Olha que bonitinha É uma Alpha Nossa Eu não sei se é Alpha Nossa velha O problema é Esse bicho Ele vai vir atrás Ah ele não é tão rápido É né Aí laga Como não pegou Jesus Cristo Nossa Tem que ter Na boca dos lobos né Não 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 Nossa Que saco Eu tô presa No bicho Velho Não dá pra cair Em nenhum lugar Tudo uns bicho Desgramando Olha Eu não tenho Negócio De recuperar Tem aquele bichão Lá que o Dex Matou No último vídeo Artefacto Of The Great Então Eu queria mandar um bicho Aqui pra ver Alguma coisa Né Ah Eu falei Ué Ai Tem hora que eu não Tenha caído Na água Meu Esse server Eu não tô gostando dele Ai meu Deus A pessoa jogando Alpha Que é Prime Mas tem um monte Nesses bichos Então né Eu quero Eu quero Eu quero Não pegou Droga Senta filha Senta 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 A raba no chão Ficou nervosa Não Não peguei Como que faz Pra pegar aquela miséria De Primo Ah Oh Velho Ai velho Tava triste Tô ficando chateada Deixa eu voltar lá pro grifo Vai Quer dizer Nenhum O que eu tô por dele é rápido Bom Tem nenhum bicho Eu vou voltar pra base Vou pegar um Um estimulante Eu volto É que não dá pra fazer No corpo né Tá lagado Deixa eu ir lá na base Vai Pronto Tamo aqui Tamo com o bagulho Meu Não brinca velho Que o bicho Lá Na Na China Vem 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 Crencar Ah velho A sorte que eu vou levantar E eu só trouxe um Paciência 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 Nossa Olha que coisa linda Que lindo Tá Eu vou colocar aqui Pra esse bicho acordar Ai 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 Tá preso Eu tenho medo dele me bater Tá Não tem mais nenhum maldito aqui, né Tem que ter paciência, gente Tem que ter paciência Ai, ai O meu Peguei Prime? Não, não pegou Prime Porque eu não sei o que na vida Da Prime 28 de Prime Que vergonha Tá bom, né Fica parado Todo mundo calmo De boa Ele sempre cai do mesmo jeito Ele é muito bonito Come uns 300 aí E come É, eu acho que eu vou precisar de mais Vamos lá, Catá Por que que eu Farmei esse Miséria Ui Quando eu entrei aqui na água Sério, tigre Sério, tigre Que você pegou E farmou O bicho Que eu ia Coisa Olha, é um alfa Me senti pouco Quanto de Prime que deu aqui 64 Tem um mamute aqui Que eu matei E não farmei, né Aí Oh, não O que que tá acontecendo aqui Nossa, já domou Nossa Mas fio Tudo uma muito rápido Passivo Fica, sossega Para E quanto que sobrou de carne Ah, sobrou até que bom ainda Se bem que ele Farmou, né Nossa, mas ele é muito bonito A gente consegue Eu já andar nele Bora lá Nele É Ele Nossa, que bonitão Olha Que bonitão Nossa, que coisa linda Vamos ver ele voando Nossa senhora Tô apaixonada Bonito O que é o bicho ali? Um quentro Vamos ver aqui os status dele Olha Três milhões já de vida Três mil de milim É bom, né Bom, eu vou pra casa Eu vou guardar esse bichão aqui Eu vou deixar pra ele No próximo vídeo Eu não vou mostrar nada Que ele faz O que? Eu quero também ver Eu tô ansiosa pra ver Esse bichão aqui Jesus, velho É pra lá, base Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Não se esqueça de se inscrever No canal Ativo o sininho aí Porque Eita, que eu deixou Porque assim você não perde Nenhum vídeo E nenhum vídeo da série Nenhuma série Nada que tem aqui no canal Passa no canal Do Bacons Do Dex E da Candy Que também tá com vídeo De Primal Fear Aqui no Share Também com a gente E a gente fica De se ver No próximo vídeo Travando lindo, né Falhou